Como a gestão do estresse pode melhorar no controle de pacientes com diabetes? Eu sou Cris Azolini, bioquímica e nutricionista, especialista em nutrição para o diabetes e aqui eu te ensino como alcançar a excelência no manejo nutricional do diabetes e a se destacar na sua área. Quer aprender a gerenciar o estresse para ajudar no controle do diabetes dos seus pacientes? Siga e curta para dicas essenciais. O estresse pode afetar diretamente o controle glicêmico dos pacientes e aqui eu vou te dar três estratégias para te ajudar. Vamos começar por técnicas de respiração. Isso ensina técnicas de respiração. O fato de respirar e expirar lentamente ajuda o paciente a acalmar, diminui o estresse e de forma indireta melhora o controle glicêmico. Incentive a prática de atividade física regular, que além de controlar o diabetes, ajuda a liberar a tensão. Promova uma alimentação consciente, focando na qualidade dos alimentos e no momento da refeição. Pequenas mudanças na gestão do estresse pode ter um impacto significativo no controle do diabetes. Achou úteis essas dicas sobre a gestão e o controle do diabetes? Então compartilhe esse vídeo com sua rede e vamos ajudar mais profissionais a oferecer um cuidado holístico aos pacientes. Juntos podemos fazer grande diferença.